Nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história da lenda das vaquejadas, ele mesmo, o vaqueiro Lula Guerra ao lado do Meias Brancas. Dupla que entrou para a história do esporte, conquistando inúmeros títulos, inclusive alguns automóveis. Por trás de todas as conquistas, até Lula brilhar na cela desse animal, ele presenciou uma história bem interessante. Assista até o final e fique por dentro de tudo. A história do cavalo Meias Brancas de Lula Guerra. Em meados da década de 80, o renomado vaqueiro pernambucano Zé Bedeu partiu em uma de suas viagens até São Paulo, visando a compra de alguns potros chucros. Junto com o lote adquirido, nessa ocasião veio um potro castanho de estrela na testa, de nome Faro CL, meio sangue quarto de milha de membros calçados altos, o que lhe renderia mais tarde o apelido de Meias Brancas. Ele era filho de Xantibon. Desde a sua chegada, era notável quão temperamental era esse potro, e após as primeiras tentativas de doma, chegou até a ser desacreditado pelos primeiros que lhe botaram os arreios, passando a ser constantemente vendido, sendo trocado até por alguns burros de cartas. Até chegar na mão do mestre domador Zé Andrade, que consertou o carro em movimento e finalmente colocou Faro para Corribui, tendo sobre sua cela grandes nomes como Marcos Mocotó e Cunha Vaqueiro. Em 1988, em uma vaquejada em Calcaia, no Ceará, Lula Guerra estava prestes a bater a senha, até que seu cavalo segredo se machucou e ficou incapacitado de competir. Então Zé Andrade, agindo de boa fé, emprestou Meias Brancas para Lula concluir a disputa, que não acertou com ele nesse dia. Porém, na mesma semana, o entrosamento veio e Lula rachou primeiro lugar em um bolão. Durante meses, Guerra guardou a vontade de comprar Meias Brancas para sua cela, sem que aparecesse chance de negócio. Todavia, a oportunidade apareceu e ele adquiriu o castanho, trocando em um dos seus cavalos, o boneco e mais dez bois de passar. A partir daí, foram dois anos de boi no chão e prêmios na estante do Parque Liberdade, inclusive alguns carros. Até que o faro foi vendido para a Fazenda Boa Sorte, sendo vendido posteriormente para o Parque Ivandro Cunha Lima. Por ironia do destino, Lula encontra Meias Brancas em Campina Grande, na Paraíba, e pediu a Ivandro que lhe doasse o velho cavalo para que ele terminasse seus dias na dependência do Parque Liberdade. E assim aconteceu. Meias Brancas partiu em paz aos 27 anos de idade, no ano de 2007, ficando marcado como um dos melhores cavalos da história da vaquejada. Apesar do Meias Brancas, o renomado vaqueiro Lula Guerra foi destaque em outros animais. O pateto é que nele Lula chegou a ganhar cinco motos seguidas, régua Fabiola, no cavalo ou telefone e tantos outros animais que marcaram sua trajetória no esporte. E aí, você já ouviu falar nessa lenda da vaquejada? Comente aí abaixo. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com todos os amigos para me estar trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal.